Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Lembrando que na aula passada a gente estava falando um pouco sobre relacionamentos e paramos no ponto aonde a gente discutiu que a Suzane fazia uma influência em cima do cubo, ok? Vamos fazer mais algumas discussões. Eu posso continuar essa estrutura de relacionamento? Você pode, por exemplo, eu quero falar, por exemplo, que esse cubo é pai do toros, tá? Só cuidado que eu tenho que clicar, se eu clicar dessa forma aqui, ó, dessa forma que eu estou fazendo, lembra que o laranja claro é o pai e o laranja escuro é o filho, então eu estou falando que o cubo é filho do toros, não é o que eu quero. Então, conforme eu falei para vocês, eu quero falar que o cubo é pai do toros, então primeiro eu clico no filho, segurando a tecla shift eu clico na pai, então sempre a laranja claro vai ser o pai da hierarquia, ok? Vou apertar a tecla ctrl p, vou escolher a opção object, certo? Agora o que você percebe? Você percebe que o toros, ele é filho do cubo e o cubo é filho da Suzane, do macaco. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que praticamente o toros, a gente pode falar que o toros é neto do macaco, da Suzane, ok? Tá, uma forma onde você pode ver isso na nossa estrutura de árvore aqui, ó, olha o que vai acontecer, a Suzane é o nó raiz, há uma ramificação para o cubo, que há uma ramificação para o toros, ou seja, você tem uma estrutura hierárquica, muito parecida, por exemplo, com o sistema de pastas do Windows, onde você tem uma estrutura de uma pasta dentro da outra. E o que você percebe agora? Se você fizer alguma ação em cima do toros, só age sobre ele. Se eu fizer sobre o cubo, age sobre o cubo e o toros. Já se eu fizer a ação em cima da Suzane, ó, age em cima dos três. Ou seja, então isso quer dizer que essa estrutura hierárquica, ela pode aumentar, o quanto eu achar interessante. Citando o nosso exemplo da aula passada, eu tenho uma mesa, a mesa, por exemplo, pode ter as cadeiras como filha, a mesa pode ter os pratos como filho, aí os pratos pode ter os talher como filho, os pratos pode ter os copos como filho, ou seja, eu posso fazer uma estrutura hierárquica. Certo, fazendo alguns questionamentos, uma estrutura hierárquica, eu posso ter mais de um filho? A resposta é sim. Por exemplo, vamos pegar aqui esse cone. E vamos falar que o cone, por exemplo, também é filho da Suzane. Então primeiro eu clico no cone, depois eu clico na Suzane, CTRL P, opção Object. Olha o que aconteceu agora, a Suzane, ó, ela tem dois filhos, ó. A Suzane tem o filho cone, e a Suzane tem o filho cubo, ok? Então ela tem praticamente dois filhos. Aí o cone não tem nenhum filho, já o cubo tem o toros como filho. Então quando eu mexo na Suzane, ó, praticamente mexe em toda a estrutura. É uma coisa importante, existe até um nome que o pessoal usa muito em animação. A gente costuma falar do root. O root é um termo usado quando você quer representar o nó raiz. Só que o root, se você fosse traduzir literalmente, ele quer dizer que é o principal. É o nó principal. O nó principal é aquele que na estrutura hierárquica move todo mundo. Então a gente pode falar, por exemplo, que a Suzane, ela é um nó root, ela é um nó raiz, ela é um nó principal. Ou seja, qualquer ação que for feita em cima da Suzane é feito nos demais. Mas eu posso ampliar mais isso. Por exemplo, eu posso adicionar, por exemplo, aqui, uma esfera. Uma esfera, deixa eu ver, tá um pouquinho longe aqui. E posso, por exemplo, colocar uma relação hierárquica. Falar que a esfera é filha, por exemplo, do cone. Contra o P, objeto. Pronto, ó, tô aumentando essa estrutura hierárquica. Agora eu tenho a Suzane como sendo a avó, digamos assim, né? Os primeiros filhos da Suzane são o cone e o cubo. E os netos da Suzane, entre aspas, é a esfera e o toros. Ok. Então ele tem toda uma estrutura hierárquica aqui a respeito dos objetos. Então agora se eu mexer, por exemplo, no cone, ó, a esfera mexe. Se eu mexer no cubo, o toros mexe. Já a esfera e o toros, eles não têm influência em ninguém, porque eles não têm filhos. E a Suzane é aquele nó raiz, ok? Então, lembrando que eu posso ter mais de um filho. Dois, três, quatro, quantos forem necessários, ok? Segundo questionamento. Eu posso ter mais de um nó raiz na mesma estrutura? Tá. A resposta é não. Na verdade você pode ter mais de uma raiz, mas cada um com a sua própria árvore. Em uma árvore eu não posso ter mais de uma raiz. Então essa árvore aqui, essa estrutura, a raiz é a Suzane. Eu posso criar uma outra árvore? Pode. Eu venho aqui, por exemplo, ó, crio aqui um cilindro. Crio um cilindro. E, por exemplo, vou adicionar outro objeto aqui. Deixa eu pôr o cursor 3D aqui. Vou colocar, por exemplo, a Equisphere. Tá, vou falar que a Equisphere é filha do cilindro. Ctrl P, Object. Pronto. Agora eu tenho duas árvores. Eu tenho a árvore onde o nó raiz é a Suzane. E eu tenho uma árvore, ó, onde o nó raiz é o cilindro, ok? Então eu posso, sim, ter mais de uma árvore. Mas uma árvore não pode ter mais de uma raiz, ok? Certo. Só pra mostrar o problema que dá. Por exemplo, a Suzane, por exemplo, ela é pai do Cubo. E se eu falar, por exemplo, ó, a Suzane é pai do Cubo, o Cubo é pai do Tóros. Por correspondência, o Tóros é como se fosse um herdeiro da Suzane. E se eu falar, por exemplo, que o Tóros também tem outro pai. Por exemplo, o Tóros já tem como pai o Cubo. E se eu tentar falar que o pai dele é o Cone? Vamos tentar pra ver, ó. Vou clicar no Tóros. Vou clicar no Cone. Perceba essa corrente aqui, ó. Essa corrente que estou passando com o mouse. Ctrl P, Object. Opa! O que aconteceu? O Cubo não está mais influenciando. Quem está influenciando agora no Tóros é o Cone. Então, quando ele... O Blender, automaticamente, ele troca o pai se ele perceber que a estrutura vai ter dois pais. Isso daí pode ser um recurso perigoso, ok? Tem que tomar um pouco de cuidado ao utilizar ele. Porque você pode estragar a sua estrutura hierárquica. Tudo bem. Você pode dar Ctrl Z, desfazer. Mas se você não perceber, às vezes, né? Demorar, salvar. Lembrando que o Blender, ele... Após você fechar a sessão, muitas das ações que você fez, no caso, o histórico das ações que você fez, é perdido. Aí você não tem como fazer o Ctrl Z. Aí você vai ter que corrigir na mão. Ou seja, corrigir na mão vai gastar tempo. Gastar tempo quer dizer que você vai levar mais tempo para concluir o seu projeto. Com certeza vai... Ou seja, ficar mais caro. Certo. Então, o primeiro problema é que eu não posso ter mais de dois pais. Eu posso ter uma relação cíclica? A resposta também é não. O que é uma relação cíclica? Por exemplo, a Suzane é pai do Cubo. O Cubo é pai do Tóros. Aí eu falo que o Tóros é o pai da Suzane. Ok? Vamos testar isso? Clico primeiro na Suzane. Clico no... No Tóros. Ctrl P. Object. Esse daí, ele não tenta corrigir. Ok? Esse daí, ele dá um erro chamado Loop Imparity. Esse Loop Imparity é o ciclo que ele forma. O ciclo... Árvore não tem ciclo. Ok? Árvore vem de uma teoria matemática chamado Grafos. Em Grafos, eu posso ter ciclos. Ou seja, é como se você saísse de uma cidade de carro, você fizesse um caminho e você conseguisse voltar para a mesma cidade. Em Grafo, isso é possível. Árvore é um tipo específico de Grafo. Nesse tipo, não tem como eu retornar. Ok? Ele dá erro como a gente viu. Certo. Agora, a pergunta é... Como que eu quebro a hierarquia? Para quebrar a hierarquia, é bem simples. Geralmente, em animação, a tecla Ctrl faz e a tecla Alt desfaz. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu quero falar que o Cone não é mais filho da Suzane. O que eu faço? Você clica no filho que você quer quebrar a hierarquia. Você dá Alt P. Vai aparecer um menu com três opções. Clear Imparity. Clear and Keep Transformation. Clear Imparity Inverse. Ok? Eu vou trabalhar sempre com a primeira opção. Clear Imparity. Olha o que aconteceu. Sumiu a corrente que a gente tinha aqui. O cubo agora... O cubo não. O cubo Cone. Ele não tem mais influência da Suzane. A Suzane não influencia mais nele. Por quê? Porque o Cone não é mais filho da Suzane. Por exemplo, vou quebrar também a hierarquia aqui. Alt P. Clear Imparity. Agora o Tórus não é mais filho do cubo. Ok? Então, para você quebrar a hierarquia, é o Alt P. Para você fazer a hierarquia, é o Ctrl P. Beleza? Então, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. Na próxima aula, eu vou propor para vocês um exercício agora para praticar esse tipo de estrutura. Ok? Beleza? Então, pessoal. É isso. Abraços. Até a próxima aula.